Música A gente vem do inverno um pouco mais seco e quente e a gente conseguiu extrair muitas boas informações mesmo com toda essa adversidade climática. Cada safra é muito variável de acordo com as condições climáticas que a gente tem presente no sistema. Na safra passada a gente teve a predominância de pulgões e isso foi muito atrelado ao clima mais seco durante o desenvolvimento da cultura do milho safrinha. A gente está tendo uma boa safra, está chovendo bem a gente tem que cuidar com certeza com essa doença que foi o problema na última safra que foi a Bicolares. Nós conseguimos fazer a instalação dessa última safra de milho numa época adequada, numa janela boa e para a próxima safra novamente a gente está se desenhando para esse mesmo caminho. Mas insetos dessa fase inicial, por exemplo, o grupo de percevejo, cigarrinha e lagarto são muito importantes. Então aqui a gente trouxe soluções alternativas para o produtor para estar combatendo esses insetos. A gente tem muitos potenciais a serem explorados dentro da cultura do milho como por exemplo, adubações, a própria população de plantas, híbridos que expressam um potencial produtivo bastante elevado que a gente tem testado lá no CPA. A gente não pode descuidar também de doença como a mancha branca que é muito comum aqui para a região, estria bacteriana também, circunscoriose, entre todas essas doenças que acabam entrando ali no sistema. A lagarta do cartucho e percevejo são muito importantes para monitoramento e controle. A lagarta espodóptora de perda é controlada por um, ainda é controlada por uma proteína, mas nem todos os híbridos expressam, ou seja, tem essa proteína no seu material genético. Então é muito importante estar atento para essas biotecnologias que não contemplam essa proteína. A gente tem observado dentro da cultura da soja e na sequência da cultura do milho algumas plantas ganhando uma relevância, como por exemplo, o próprio capim amargoso, pé de galinha que tem se manifestado na região como um todo e também as recomendações para a trapoeraba. Pensando na doença do vitolares, o que o produtor deve ter ênfase e dar prioridade, principalmente nessa safra, claro que sempre fazendo um monitoramento da doença que vai estar predominando na safra, mas dando enfoque para bipolares, é primordial ele estar antecipando as aplicações na cultura do milho. Então a gente faz um apanhado geral aqui, nesse momento, as adubações, aquilo que a gente vai desenhar, os híbridos que estão sendo posicionados nas épocas ideais e também o manejo de plantas daninhas dentro da cultura do milho. Inscreta!